Olá estudantes do idioma alemão, convido todos a ouvirem aí a nossa playlist, onde a gente vai tratar de um guia de conversação dos idiomas espanhol, alemão, espanhol e português, as principais frases ou expressões que são usadas nesses idiomas, muito usado em viagens, expressões de cortesia, apresentações, como se faz frases indicando negações, frases indicando afirmações, perguntas usuais, saudações. Então, sempre ocorrerá a seguinte, nas lâminas, primeiramente vai aparecer em negrito o termo, frase ou expressão, escrita em espanhol. Depois, essa frase, expressão escrita em alemão e logo abaixo, em itálico, essa expressão aí, escrita, representada, como ela, a representação escrita, como deve ser pronunciada essa expressão em alemão. Então, convido a todos a assistirem aí a nossa playlist, onde nós vamos estar colocando aí todas essas expressões, frases usuais, viagens, viagens em automóvel, hotel, restaurante, compras, espetáculos e esportes, relações sociais, médico, telefone, etc., tá? Então, sempre que possível a gente vai estar colocando nossas aulas aí nessa playlist aí, tá? Um abraço a todos aí e bons estudos!